Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o China e hoje estou aqui para testar, né? Eu já joguei bastante, eu jogo bastante ainda, o Rocket League, só que no Nintendo Switch, tá pessoal? Ó, vamos mostrar aqui para vocês se vale a pena jogar Rocket League pelo Nintendo Switch, tá? Vou jogar uma casualzinha aqui, vai ser um vídeo rápido, né? Vou colocar 1v1, tá? É 2v2, 3v3, normal. Eu, aqui na região, eu coloco na... não deixo na recomendada, porque ele vem na recomendada, tá? Coloco na América do Sul, tá bom? É... Então, para deixar bem simples, para não ter problema, que vai, às vezes, vai ter algum lag, tá? É... Eu já deixo 100% na América do Sul. Se caso demorar muito, você aperta Y, tá? E cancela e já procura de novo, porque senão você vai cair com o pessoal mais longe e aí sim você pode ficar com um ping alto, tá? Não prometo que você, que vou jogar bem aqui, tá? Mas, no casual, às vezes cai com um jeito que é muito bom ou tem jeito que não é muito bom, né? Mas, isso aqui é relativo, né? Vamos lá. Uh! Ah, ali, daria para aproveitar? Daria. Ah, já comecei perdendo. Natural, natural. Pode ser que eu não ganhe? Pode ser. Pode ser que eu ganhe? Pode. Ah... Não gosto de ficar assim. Achei que o cara tinha desistido. Não. Tá meio perdidinho, mas tá indo. Ah! Ah! Que mentira! Não foi. Tá, ele tá meio perdido. Êêêêê! Tá, vai. Esse jogo aqui, ele dá... Aquelas palpitação, né? De ansiedade, mas... É que eu jogo mais no modo portátil, tá? Lá vem eu justificando. Tá lá. Um a zero tá bom. E aí, vai acabar fazendo gol contra, ó. Ah! Tá, agora vamos jogar mais difícil aqui. Opa! Ah! Foi demais! Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. Não tinha... Não tinha o que fazer, não. Eu vacilei. Quando você vacila, você toma gol. Ah! Ah, não. Aí! Nossa! Tá brincando, já. Ah, é. Vai lá, mano. Tá bom. Tá brincando comigo, pô? Ah! Uhul! Essa foi um pouco de cagada. Vamos ser honestos. Dois a dois. Vamos fazer mais um aí, pá. Ah! Ah, ele... Ele pegou? Não. Aí, brincou, 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 tomou. Vacilou ali. É assim, cara. Vacilou, você vai lá e... O cara, eu acho que vai quitar, mano. O cara vai quitar. Não, não quitou. Geralmente, acontece disso, tá? Ah, quitou sim, ó. Tá parado, ó. Ah, eu não gosto que ela é assim, cara. Vai fazer o quê, né? Ah! Isso aí tinha parado. Eu gosto de brincar, sim. Uhul! Parece que é outra pessoa jogando, né? Ué? É? É, parece que é outra pessoa jogando. Já não parece mais. Tá bom. É, outra pessoa jogando, ó. Olha só! Tá bom. Tá bom, mano. Acabou. Acabou. Mas é isso. Eu acho que dá pra jogar mais uma. Se ele quiser revanche, eu vou jogar mais um revanche, cara. Só que agora eu vou jogar... Né? Tá no final da Sinzel, né? Então, bem mais tranquilo. Subir de nível. Então, bora lá. Ah, ele desistiu. Ah, mas vamos lá. Vai que eu pego um cara mais difícil, hein? Aí eu vou perder e aí fica bonito, né? Pro final do vídeo. Mas é isso. Vocês estão vendo que... O jogo... Cara, só vou falar pra vocês que o modo competitivo, o de basquete, pelo exemplo, demora mais, tá? Não é muita gente que joga. Mas no começo, tá? Então, tem alguns modos. Você também não precisa jogar online, tá? Mas pra fazer as missões, sim. Mas você pode jogar offline. Se caso você quiser, com bot. Tá? Então... Já começamos bem. Tá ótimo. Né? Ah, errando. Nem falei, né? Do meu relâmpago marquinhos. Se eu fizer, eu acho que uns dois, três gols aqui no começo, eles já quitam. Por isso que eu não gosto nem de fazer muito, assim. Ah, já é gol, né? Não tinha nem. Ali... Ele tinha que fazer gol, não tinha que fazer? É só aceitar, né? Esse jogo, tá? Tem uma questão de você saber... É... Meio que adivinhar... A posição dos pessoal, tá? Ó. Prever os movimentos. Ah, esse cara já não joga tão ruim. Ah, ele vai fazer o gol. Fez. Deu uma pancada mais fez. Vamos lá. Agora dá pra gente virar o jogo. Que aí eu não perco a minha pontuação, né? É... Tem um negócio que se eles quitarem antes do... De dar o horário. Tipo, antes dos quatro minutos... Você... Não ganha pontuação. Ah, não. Aí... Aí o jogo zoa, hein? Tá. Quando eu falo que o jogo zoa, não é que coisa... É que eu bati no ângulo... E essa física dessa bola é meio... Meio estranha. Quem joga a Rocket League já tá ligado, já. Porque às vezes dá certo, às vezes não. Sai, mano. Sai, mano. Ah... Tá, já vi que ele joga desse jeito, então, ele joga mais na loucura. Ele joga mais na loucura, então eu tenho que jogar mais safe, né? Tá, ele não tem condição dele chegar perto de mim e fazer o gol, entendeu? Então a gente joga mais na safe. Ele tá com um gol acima, então não dá pra me virar ainda. Ó. Tem que jogar mais na safe, que nem eu falei. Ah, eu errei. Eu errei. Eu acho que ele bateu em mim, hein? E ó. A jogada dele é sempre na quina, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, já foi. É sempre assim. Quando o cara joga muito na quina, é que ele não sabe fazer jogada no meio, entendeu? Aí ele tem que sempre fazer essas esquininhas. Aí, ó. Eu não consegui, ó. Ele tá com nitro. E eu quebrei ele aqui. Ele tá com nitro e ele vai fazer o gol, quer ver? Nem precisou do nitro. É. Mas tá equilibradinho. Assim, ó. Nossa. Volta. E é gol. Jogada de meio, entendeu? Ele não manja de fazer nada de meio, ó. Então, ele tem que fazer jogada de meio. Vamos ver se eu consigo fazer mais um, pra não ter que ir pros... Pros coisas, né? Ah, eu passei direto. Ah, eu acho que ele vai ganhar. Defendi. Eu acho que defendi, eu não sei. Mas eu não consegui ver. Não! Ele defendeu! E ele vai fazer gol. Ah, não. Vai, vamos pra prorrogação. Prorrogação é quem fazer o gol ganha, tá? Eu não queria chegar nesse ponto, mas... E ele vai ganhar, tá? Eu achei que ia. Nossa, vai mesmo lá. Ih! Ah, não. Vamos ver a jogada, vamos ver a jogada. É. Essa jogada, ó. Eu não gosto dela. Não gosto. Quando o cara faz essa jogadinha por cima, eu perco. Mas tá tranquilo. Né? É, eu já imaginei que talvez acontecesse, porque eu fui tentar na loucura e ele aproveitou a minha brecha, né? Pra ganhar de mim. Mas, é assim. Olha lá, ó. Essa aí foi sorte. Mas, ó, os caras já pegam aqui, tá, né? Aí... Mas tem hora que os caras querem jogar mais, então, e vai indo. Então, é isso aí. Opte League. Você pode ver que no Nintendo City roda muito bonito, tá? Não é o mesmo os gráficos de... Ah, em breve, um tempo. Bom no relógio. Rádio ligado. O mar atrás de você. Nós vemos no Shores. Acho que vai ter, né? A próxima temporada, né? Pra quem quiser, também tem os torneios, né? Tem os torneios aqui pra você participar. Geralmente, sete e meia da noite. Nove e meia da noite. Uma e meia da noite, né? As missões, ó. Que nem aqui, ó. Eu fiz a missão. Já tá completa todas as missões. Eu tô fazendo só o The Rush, né? Pra... Pra ganhar um XPzinho a mais. Só pra ganhar uns itenzinhos a mais. Nada de mais, né? E é isso. É... É final de temporada. Então... É mais ou menos isso. É... Caso você gostou, né? É... Deixa o likezão pra ajudar. Comenta, tá? Se você joga o Rocket League. E... Se inscreve no canal, né? Se caso não for inscrito. Então... É isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E essa foi a minha... A minha... Mostrando, né? Como que rodava o Rocket League. No Nintendo Switch. E é jogável, tá, pessoal? É bonito e jogável. Então é isso. Tô ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou. E é nóis. Obrigado. Eu voužtei pés instructed. Tô ficando per NarK Laden White. Eu vou... É nóis. Tô ficando por aqui.